A tendência do jovem é pensar assim, ah, quando eu for velho eu me preocupo com isso, agora eu vou curtir a minha vida. Pois é, mas essa é a forma burra de agir, porque tudo que você quer ter bom na velhice, você tem que cuidar na juventude. Você quer ter boa saúde na velhice, você cuida da saúde enquanto jovem. Você quer ter dinheiro na velhice, você tem que começar a trabalhar, economizar, projetar a sua aposentadoria quando jovem. A vida amorosa não é diferente, você quer ter boa companhia, ter uma família, ter uma pessoa, ter pessoas ao seu redor, não passar a velhice na solidão. Você tem que trabalhar nos relacionamentos enquanto jovem. Muitas das pessoas que hoje estão sozinhas na velhice, se você for olhar o histórico dessas pessoas, eu não estou dizendo que 100%, mas muitas delas, tiveram, foram descuidadas com a vida amorosa, foram descuidadas com a família, quiseram priorizar a si mesmas, priorizaram vício, priorizaram carreira, priorizaram curtir, trabalhar, enfim, priorizaram a si mesmas. Então, quer dizer, a velhice hoje é o resultado do que elas plantaram na juventude. Então, se ninguém quer passar a velhice sozinho, tem que começar a pensar agora. Não é você dizer assim, quando eu for velho eu resolvo isso. Não, quando você é velho, a gente não gosta de falar tarde demais, nunca é tarde demais enquanto a vida, e há muitas pessoas que encontram amor, de fato, na terceira idade, mas é melhor você já ter isso resolvido lá atrás, né? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.